Eu quero que eu comecei mais pra mim, como é que passa? Tchum! Eu não vou tomar, Tchum! Tchum! Tenta aí! Ah, Tchum! Você está bem, Tchum! Ah! Eu estou me... Eu estou me... Eu estou! Eu estou! O que é isso? O que é isso? O que é isso?